Olá internautas, nossa reportagem está aqui na rodovia Cândido Portinari, sentido Leporácea, Vila São Sebastião. Agora pouco um acidente, onde esse caminhão que está aqui no fundo, olha, acabou prensando esse veículo táxi próximo aqui ao pontilhão do Jardim Guarapara. Você estava no momento do acidente aqui na rodovia? Como tudo aconteceu? Eu estava atrás do caminhão uns 800 metros. Aí quando eu vi o caminhão jogando para a direita, perdi o controle, subi em cima da mureta e atravessou a pista prensando o carro lá na mureta. Diz ele que travou a roda do veículo e que ele subiu na mureta para não capotar aqui, ele voltou para a pista e prensou o carro lá. Mas o rapaz, graças a Deus, já está bem, só lixou a costela aqui, já foi levado, nós já não conhecemos o socorro dele aqui, é um amigo meu, mas está tudo bem. O irmão dele ligou aqui e falou que está no regional, está tudo legal, graças a Deus. Então o motorista do caminhão atravessou para outra pista do nada, de repente? Não, não tinha nada, ele jogou para a direita, subiu naquela mureta, o caminhão subiu e voltou para a pista prensando o táxi lá. Como o táxi estava ultrapassando ele de lado, ele prensou o táxi lá na mureta. Foi um acidente muito rápido. Foi muito rápido, coisa de estalar de dedos aqui, muito rápido mesmo. Como a gente vinha atrás, já foi parando, o pessoal foi maneirando o carro, e o próprio motorista saiu de dentro do carro, nós demos o primeiro socorro dele aqui. O resgate chegou, ele estava com muita dor na costela, então deixou ele quietinho ali até eles prepararem ele e levou ele lá para o regional. Mas está tudo bem, o rapaz passa bem, o irmão dele ligou, falou que está tudo bem, está consciente. E graças a Deus, foi só susto mesmo. Mais informações na Rádio Difusora 1030 e também no portal gsn.net.br.